E aí, galerinha do YouTube? Galerinha, o vídeo de hoje é o vídeo mais esperado do canal! Depois de meu material escolar, não é, gente? É o meu primeiro dia de aula! Galerinha, eu acho que o meu primeiro dia de aula é o mais louco que vai ter. É o seguinte, eu não conheço ninguém, é uma escola nova e eu vou chegar lá tipo, uuuh, eu sou o YouTuber e eu tô gravando! E vai ficar tipo todo mundo... E, gente, eu tô muito ansiosa! E aqui no canal, a gente faz a brincadeirinha com quem não é inscrito. E quem não é inscrito, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mileninha, tenho 11 anos e esse aqui é o nosso canal! Gente, então, você que não é inscrito tem 5 segundos pra se inscrever aqui no canal dar like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. Quem já é inscrito, me ajuda a contar pra gente fazer esses não-inscritos virarem milenáticos de plantão. Ah, e quem é recordista, ainda compartilha! Então, quero ver! Vamos lá! 5 segundos, preparado? Alonguem os dedos! Vamos lá! E é... 5, 4, 3, 2, 1... Você conseguiu? Então, você é mais rápido que o processador de um celular! Foi a primeira coisa que me veio na minha cabeça. Então, galerinha, vamos lá! Estamos indo a caminho da escola. Gente, lá na minha outra cidade, também as minhas aulas no meu outro colégio estão começando hoje. Aí, eu mandei um snap pra minha colega falando assim... Ah, se tiver um aluno ou aluna barra aluna nova, me avisa, viu? Que eu quero saber tudo da turma, quando eu voltar já vou saber todo mundo. Eu nem sei se eu vou voltar. Gente, aqui balneário é tão bom, assim... Olha, eu gosto de balneário. Eu também amo Santa Cruz, que foi minha cidade de Natal, né? Mas, assim, não sei. Se for pra escolher uma das duas, eu escolheria Estados Unidos. Uma das duas? Estados Unidos. Então, galerinha, vamos lá. Olha aqui minha mochila. Está preparada? Galerinha, daqui a pouco vocês vão ver o resto do meu look. Vocês só estão vendo agora a camiseta. Depois vocês vão ver aqui a parte de baixo, que tá muito linda, galera. Olha aqui meus brincos e meu top, que é a minha característica. Eu quero mostrar também um pouquinho do colégio pra vocês, gente. E eu tô logo pra conhecer os professores. Eu não sei, aluna nova. Eu vou ser aquela aluna nova. Sabe aqueles filmes que a aluna nova é toda quietinha? Não, a aluna nova é toda bagunceira. É assim, gente. Eu sou assim e não tem volta. Então, galerinha, daqui a pouco estaremos chegando. E eu vou filmar pra vocês lá o colégio, pra vocês verem que é super bacana. Então, vamos lá. Vem comigo. Agora eu vou mostrar o meu look pra vocês. Gente, ó. Minha blusa, minha saia com short por baixo, minha meia três quartos de música e meu tênis novo da Skechers, que ela mandou pro meu primeiro dia de aula. Então, vamos lá, galerinha. Estamos indo em direção ao colégio. Eu tô muito nervosa, gente. É que assim, eu não conheço ninguém. E aí eu tenho medo de... É que... Ai, é muito estranho. Aqueles filmes, eles falam... Ah, ninguém gosta da aluna novata. Eu tenho medo de ninguém gostar de mim. E no final da aula, eu vou contar todas as novidades pra vocês. Então, galerinha, já estamos aqui na frente. E agora a gente vai entrar. Vamos lá, gente. Eu tô muito nervosa, porque eu não sei que sala eu vou estudar, não sei nada. Eu vou ficar, tipo, bem... Aquela carinha assim. Eu não sei o que eu faço. Então, vamos lá. O Elayne, uma turma, o Vinícius, ela... Jesus, eu posso me ajudar. Que fica sério. Que graça. Eu vou morrer de vergonha, hein? Não precisa ter vergonha. Tá bom. Primeiro e segundo lá. Tá bom? Obrigada. Bom dia. Bom dia. Seja bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Ai, eu tô muito nervosa. Aqui em primeira só, na direita. E daí, minha? Ah, porque eu não sei. Sexto, sexto. Sétimo. Sexto. Ah! Sétimo aqui, ó. Sétimo aqui, gente. Ah, sétimo aqui. Uh! Aham. Vocês também são sétimos? Não, não. A gente vai lá pra gravar, né? Vamos apresentar o andar. O andar, sala. E a Elayne vai lá pro corredor pra banheiro. É, aqui eu tô pro corredor pra banheiro. Ah, a janela é mais alijana. É, ficou bem legal. A pessoa tá legal. Eu queria, muito tem emoção que uma menina chegou ali dentro, chegou tipo... eu queria ter essa emoção mas eu não conheço ninguém eu vou chegar de boa aí pro vento a gente beijou pra vocês aí queiram meus colegas no ar eu sinto muita saudade de vocês eu queria muito estar com vocês nesse primeiro dia de aula mas é a vida não é mesmo eu tenho colegas no salão gente vamos descer lá embaixo que lá tem um pátio os lugares para ficar no ar do recreio e também é muita novidade pra mim quanto pra vocês então vamos lá então aqui é a secretaria a gente bom dia seja bem vindo obrigada aqui tem um corredor o lindo corredor então aí aqui é tipo a pracinha dos pequenos aí tem um negócio de pegar comida bar tipo bar e ele tem uns carrinhos a última vez que eu fazemos aqui a gente sentou nos carrinhos a gente ficou balançando eu e meu pai pareceu dois bebê vamos balançar eu não quero sentar que eu tô com vergonha gente tem muita gente nova eu não conheço ninguém aqui é diferente do meu antigo colégio meu antigo colégio a gente tinha ele tinha eles tinham pranchetas com os nossos nomes em cada turma em cada sala aqui é diferente aqui a gente vai para ela onde é o ano que a gente vai estudar e a gente vai passar no caso meu caso só tem um sétimo ano que é o meu né então se você está querendo música aqui os meus estão aqui e você pode me seguir para a gente se divertir tem onde se divertir na hora do recreio tem um grande lugar em volta da figueira olha que bonita tá então eu vou contar tudo para vocês depois que eu sair da escola então vamos lá galerinha espero espero que vocês acompanham o vídeo até o final então vamos lá gente eu nem conto pra vocês eu acho que foi o melhor primeiro dia do mundo foi muito legal assim os professores são super simpáticos o professor que eu mais gostei foi o e gente como vocês viram eu sentei no lado da janela e o professor de português ele falou as orientações e ele disse assim ah tô vendo alguns alunos novos aqui daí os outros velhos sim daí eles falaram então vamos se apresentar hoje eu cheguei assim meu deus agora eu vou gaguejar eu vou passar por tonta aí eu falei aí eu fui a última daí o professor falou assim como é que seu nome deu milena milena falei baixinho assim daí ele quantos anos você tem 11 daí ele você veio de onde eu falei a santa cruz do sul rio grande do sul ele a temos uma gaúcha aqui daí ele começou a falar mas bate ele dizia era muito engraçado daí ele disse aqui escola eu mal a daí ele seja muito bem-vinda eu fiquei tipo que vergonha tava todo mundo olhando pra mim daí daí uma das meninas quando ele terminou de falar uma das meninas falou assim youtuber ele que ea youtuber e daí ele quem e ela ela e daí eu é dele a série você tem um canal no youtube eu sim tem um milhão um milhão e setecentos inscritos todo mundo fez todo mundo teve uma pessoa que não fez o olho assim com uma cara tipo nossa ela e aí eu fiquei legal né e ele a dele falou assim todo mundo acessa o canal dela ela perguntou pra mim como é que como é que é o nome do canal e eu mileninha ele a todo mundo acessa o canal da mileninha eu fiquei tipo e aí foi super legal os professores foram super simpáticos sério foi super legal aí eu fiz uma amiga ela 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 estudava em um colégio aqui em balneário já e ela e as amigas dela eram minhas fãs ela também ela tem idade mas mesmo assim ela disse que as minhas músicas eram viciantes que ela sabia todas ela cantou todas cantou todas na hora do recreio cantou e ela dizia ai as minhas amigas são loucas por você manda um beijo aí eu gravei um vídeo para as amigas dela foi super legal super bacana gente e não sei mais o que falar a hora do recreio a gente ficou no pátio ali sentados eu não comi nada eu esqueci do meu lanche eu fiquei tipo a comida mas aí eu fiquei ali conversei com as meninas e fiquei foi super divertido eu gostei eu particularmente o primeiro dia de aula mais legal do mundo fiz amigas novos e é isso gente ah e o bom da minha cidade é o que? você sai da aula e vê a praia olha só então foi isso galerinha esse foi o vídeo eu espero que você aí de casa tenha gostado se você gostou não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal e é isso um beijo tchau e até o próximo vídeo tchau